Oi meninas, mais um vídeo aqui para o nosso canal e como vocês estão vendo aí no título Hoje eu vou preparar um cineminha com as babies Mas antes gente, eu vou dar banho nelas e vestir um pijaminha pra ela ficar bem quentinha gente Porque aqui onde a gente mora tá fazendo muito frio Eu vou pegar gente um pijaminha aqui das babies e já mostro pra vocês Então meninas, o primeiro pijaminha que eu peguei foi esse aqui que é o macaquinho O macaquinho né, e ele tem essa touquinha e eu vou colocar na Laurinha Esse outro aqui eu vou tá colocando na Diana, que é o macaquinho também Olha que lindo Tá colocando na Sara essa calça aqui e esse casaquinho que é muito lindo Eu já dei banho nas babies e eu troquei a Sara e olha como ela ficou Super fofinha com esse casaquinho Deixa eu mostrar aqui atrás, eu não tinha mostrado Tem esse ursinho, olha, com o nome campeão Muito fofinho E esse casaquinho é bem quentinho né Sara? É mamãe E agora gente, eu vou trocar a Diana Meninas, já vesti todas as babies e olha como elas ficaram Olha, a Laurinha ficou muito fofinha gente Com esse macaquinho E a Diana, olha Também E daí gente, eu peguei essa mesa aqui pra colocar né Porque a Sarinha tá de calça, então preciso de meia E a Diana também, agora a Laurinha não precisa porque o macaquinho dela é fechado Então não precisa Então vou vestir aqui a meia na Diana Pra ela ficar bem quentinha Nesse frio né Pronto gente, vesti a meia da Diana E agora eu vou vestir a da Sara E eu peguei essa aqui Pronto meninas, já coloquei as meias né, nas babies E agora eu vou colocar essa coberta aqui Pra ela se enrolar Vou colocar essa outra E a Baby Pieta, gente, tá aqui E o Gaelzinho Eu vou pegar aqui também um cobertor pra eles Pronto, já peguei aqui o cobertor Então agora eu vou colocar aqui o filme pra elas assistirem E eu escolhi o filme da Moana E vou tá colocando aqui né, pra fazer por conta que é uma televisão E aí meninas, vocês gostaram do filme que a mamãe escolheu? Eu gostei mamãe Mamãe, não vai ter comida? Ai Laurinha, vai sim ter comida Eu vou preparar alguma coisa pra vocês Tá? Pra vocês assistirem o filme Oba mamãe, porque cinema sem pipoca Sem comida não é cinema mamãe Tem razão Laurinha, a mamãe vai lá na cozinha preparar uma pipoca pra vocês, tá bom? Então fiquem de olho também no Gaelzinho e na Pietra, tá? Pode deixar A mamãe quer pra ficar de olho aqui nos bebês E também vou ficar de olho na Laurinha Não vai aprontar não, tá Laurinha? Pode deixar mamãe Então tá bom, então eu vou lá na gondinha Vou colocar aqui Os meninos, coloquei aqui o filme E agora eu vou apagar a luz Pra ficar melhor né, pra bebês assistir Fazer de conta que é um cinema Eu tô aqui na cozinha e vou preparar essa pipoca aqui Essa panelinha aqui Na verdade gente é uma Uma vaselinha né, pra colocar alguma coisa Mas eu vou fazer de conta que é uma panelinha Eu vou fazer a pipoca nela Então vou tirar aqui a frigideira Vou colocar o milho dentro Vou fechar aqui Pronto gente, daqui a pouco ele já tá pronta Deixa eu abrir aqui Olha aí Eu vou levar a pipoca pra bebê comer E eu acho que eu vou levar também um refrigerante Então vou pegar alguns copinhos aqui Nossa mamãe tá demorando muito fazer essa pipoca Tá demorando muito, eu tô com fome Ela faz a hora da comida, né Sarah? Verdade Laura Verdade Laura E se vocês duas eu quero assistir um filme Você não entende nada, né? Só eu já falo mesmo pra entender Verdade carinha Não vejo a hora da mamãe trazer essa pipoca Minha barriga já tá até arrancando Nossa, a mamãe já chegou aqui com a pipoca Sim né mamãe, tá demorando demais Mas a mamãe já trouxe aqui Então vou colocar aqui pra ela Vou ir fazer um brigadeiro, gente Só que acabou, né? Acabou o Nescau Então não deu pra não fazer Então vou deixar só a pipoca mesmo Aqui eu vou trazer um refrigerante Meninas, eu acendi aqui a luz, né? Pra vocês verem melhor E agora eu vou dar a pipoca mesmo Toma Diana E agora eu vou dar a Laurinha nele Vou pegar o da Diana E agora O da Sara Toma Sara Eu vou deixar a pipoca aqui Pra as meninas pegar, né? E comer Ainda bem que a pipoca ficou bem perto de mim Então vou deixar aqui, ó Pra ela poder pegar e assistir o filme Meuzinho, gente Acabou dormindo aqui, olha Deixa eu enrolar ele aqui E a Pietrinha tá aqui Agora eu vou dar o leite dela, né? Como ela não pode comer pipoca Eu vou dar o leite dela Pronto, gente Ela já tomou o leite Eu vou apagar a luz de novo Pra ela continuar assistindo o filme Meninas, eu vim aqui no quarto O filme tá rolando aqui, olha E as babies E as babies dormiram, olha Todas dormindo O Gaezinho, a Pietra Agarraram no sono, gente Tá assistindo o filme E olha Comeram a pipoca toda Então, gente Vou pegar aqui, né? Vou deixar elas dormirem Vou desligar o filme também E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, já deixa o like Se inscreve no canal, tá? E até o próximo vídeo Tchau Tchau